Se sentir vontade de abraçar alguém e abraçar Dê liberdade pro Espírito Santo Que é da minha alma Mas meu coração ouviu Diga pra ele neste momento Com todas as suas coisas Me chamar pra perto Só assim eu não me sinto Eu não me sinto, eu só amo Dessa praia que entra na minha alma, Senhor Aqui entra na minha alma Mas meu coração ouviu Mas meu coração ouviu Diga pra ele neste momento Me chama, Senhor Me chama de perto Só assim eu não me sinto Por quê? Diga pra ele, meu amor Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso Está aqui Que corão lindo Mas meu coração é teroso demais Eu sei, pai Eu sei, pai Se perder Quando viver Meridosamente Mas eu preciso acreditar Em que eu amo Do que você me diga De novo, eu quero que a minha alma Eu vou com ele, ó Eu quero que a minha alma Quando o coração ouviu Faz eu Faz eu Me chama Me chama de perto Só assim eu não me sinto Só assim eu não me sinto Eu sei Eu sei Eu sei Que vai ser difícil Que vai ser difícil Vai viver aqui Diga pra ele, ó E mesmo que a minha alma Eu sei Que vai ser difícil Eu sei Que vai ser difícil Eu sei E agora Eu sei E agora Eu sei Que vai ser difícil Meu amor Eu sei Eu sei Que vai ser difícil Mas eu sei Eu sei Até para o amor Que você seja Guilherme Ele vem E o tempo eu aconteci Sempre a esteja Acontece Está só O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?